Música Quando acaba a licença maternidade, é hora de voltar ao trabalho e aí surge uma dúvida, com quem deixar o bebê? Contratar uma babá ou colocar a criança em uma creche? O perfil dos profissionais que oferecem esses serviços mudou. Antes, as babás exerciam atividade a partir da experiência de vida, mas hoje são profissionais que buscam a capacitação e a reciclagem. Já nas creches, a formação superior tem sido cada vez mais uma exigência. O repórter Justiça desta semana mostra o que as mamães precisam observar na hora de escolher um desses serviços. Você vai conhecer também a história de mulheres que dedicam a vida a ser mães de crianças que vivem em abrigos. As fotos são um registro de uma fase inesquecível. A gravidez da primeira filha. As dificuldades vieram depois do parto. Foi preciso calma para se adaptar a uma vida que mudou muito. Da água para o vinho, né? Foi uma mudança radical, porque foi uma outra realidade que eu me deparei, que eu não conhecia. Era um universo complexo, novo. Então, o que aconteceu? Eu estava casada, num estilo de vida bem mais simples, dinâmico. E quando chegou a criança, quando chegou a Sofia, eu tive que me adaptar a essa nova realidade. Se não fosse a licença maternidade, o benefício é reconhecido desde 1921 pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. As mulheres com carteira assinada após o parto podem ficar com o bebê em casa durante quatro meses. Recebem um salário integral pago pela Previdência. Só que em 2008, entrou em vigor no Brasil uma lei que prorroga esse prazo em 60 dias. Com a mudança, a administração pública está autorizada a conceder um período maior para que as mamães fiquem com seus bebês. Na iniciativa privada, quem concede a prorrogação tem benefícios fiscais. Na época, Elida teve direito a 120 dias. E aí veio a dúvida. Com quem deixar a recém-nascida para poder voltar ao trabalho? Foi então que começou a procurar uma babá. Tentei uma primeira pessoa, contratei. Com dois meses, essa pessoa disse que procurou outro emprego, não estava se adaptando, foi embora. A Elida ficou com o cabelo em pé, desesperada, em pânico mesmo, e preocupada. Mas, bom, ainda estava de licença, e eu falei, bom, eu vou atrás de outra pessoa. E essa pessoa, com o mínimo de preparo, apareceu. E acredite, deu certo. Sofia hoje tem quase quatro anos de idade. E Cleusa está lá, firme e forte ao lado da menina. Arruma para a escola, cuida da alimentação na hora certa, brinca. Tudo isso ela aprendeu não só ao criar o filho. Fez um curso. Um mês de aula. Orientações que fazem a diferença no dia a dia. A cuidar das crianças, na hora da alimentação. É o banho. É também assim, do descanso. É sempre cantar uma música para eles. Com profissionalismo e dedicação, Cleusa ganhou não só a confiança, mas o carinho da família. Sofia é tão colada, que chega a chamá-la às vezes de mãe. Afinal, é ela quem está ali o tempo todo. É meu trabalho, né? A minha mãe, às vezes, passa pra ela. Porque aquela mãe teve que sair, a Cleusa tem que cuidar de você. Porque aquela mãe tem que ganhar dinheiro. A mãe tem que pagar a Cleusa pra cuidar de você. Então, assim, esse lado a gente passa pra eles também, né? A gente sente um pouquinho, assim, dos ciúmes, né? Da mãe, vê assim, pô, eu não tava aqui pra ver isso. Então, é bom a gente chegar e falar assim, ah, hoje ela, fala, hoje ela comeu tudo, né? Bate aquele ciúme, mas é um ciúme positivo, bom, né? Aquele ciúme que a gente sabe que é pro bem dela, né? Não existe uma lei que obrigue as babás a terem um curso ou uma determinada formação. Mas como toda mãe está em busca de uma profissional qualificada, não tem jeito. O cliente cobra e o mercado reflete essa exigência. Com isso, quem tem qualificação sai na frente. Nesta agência, por exemplo, a entrevista antes era praticamente a única forma de escolher a melhor candidata. Agora é apenas a primeira etapa da seleção. Você mora na cidade ocidental? Isso. Há quanto tempo? Há um ano. Há um ano? Você mora com quem? Com os meus pais. Quem passa pela entrevista continua na disputa. Vai para a sala de aula. Com a apostila nas mãos, elas aprendem sobre higiene pessoal. Inclusive a diferença entre cuidar dos meninos e das meninas. A limpeza dos brinquedos também virou conteúdo obrigatório. Em casos de engasgo, queda da criança, o que fazer? E em meio a tantas informações, as candidatas se dão conta de que ser babá é muito mais importante do que imaginam. É importante a higienização, é acariciar, sorrir. Tem casos de babá que passa 24 horas com a criança, dorme com ela, acorda com ela. E hoje as mães, por serem as mães modernas, estão indo trabalhar, então elas passam, brincam. Só vem a mãe naqueles intervalos. O setor que cobra cada vez mais profissionalismo também garante direitos. Babá é uma função que faz parte da lista dos empregados domésticos. Assim como o caseiro, o jardineiro, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não deixa dúvidas quanto ao que devem receber. Ela tem os benefícios regidos na CLT, com exceção do fundo de garantia, que é facultativo. E a babá, ela trabalha em residências de família. O empregador dela é o pai ou a mãe daquela criança que vai estar sob seus cuidados durante um período determinado de tempo. Não é aquele trabalho intermitente como é o da mãe social, não tem o caráter social. Você se lembra da Hélida? No início do programa mostramos a dificuldade dela para encontrar uma babá. Se por um lado cobra uma pessoa capacitada, por outro faz questão de cumprir a legislação trabalhista. A gente paga décimo terceiro, férias proporcional, ela tem não só uma folga semanal, ela tem duas folgas semanais. Hoje ela não dorme nem um dia na minha residência, eu abri mão disso. O que ela paga para a Cleusa agora tem que dar também para a Tânia. Entre as duas não tem diferença. Mas vamos explicar melhor essa história. É que a família cresceu. Difícil ter uma pessoa para cuidar da Sofia e do Felipe ao mesmo tempo. Foi quando o capítulo da novela se repetiu. Foi preciso ir atrás de outra profissional preparada para cuidar do novo integrante da família. A Tânia estava cadastrada em uma agência e foi contratada. Hoje, dá a dica para exercer bem a função. A gente tem que ter paciência, hein? Muito paciência e ser amorosa, porque senão não dá certo não. A funcionária afirma que não tem nada a reclamar da patroa e confessa. Se tudo continuar desse jeito a mil maravilhas, não quer sair tão cedo dessa família. A Bênia cresceu, hein? Ficar aqui por muito tempo é lindo. Espera, eu espero que partilhe essa, hein? Muito tempo. Cleusa e Tânia, se puder ficar uns 10, uns 20 anos por mim, pode ficar à vontade que vai ser... Vão continuar sendo bem-vindas. A seguir o papel das creches na educação das crianças. O que diz a legislação brasileira sobre esses espaços? Eu volto depois do intervalo. Quem não opta pela babá normalmente escolhe as creches. Mas quem são essas profissionais que passam 4 ou 5 horas e até o dia todo com uma criança? As instituições particulares, em geral, exigem pessoas formadas. Afinal, esse tipo de serviço agora faz parte da primeira etapa da educação infantil. E aí elas fazem muito mais do que trocar fralda, dar banho, papinha. Realizam atividades para auxiliar no desenvolvimento integral. E não poderia ser diferente. Se sentem um pouco mãezonas dos pequenos. As empresas particulares, que têm pelo menos 30 funcionárias, todas com mais de 16 anos de idade, devem fazer o seguinte. Dispor de um local onde essas mulheres, depois de retornarem da licença maternidade, possam deixar os filhos durante o período de amamentação. Essa determinação está clara no artigo 389, parágrafo 1º da CLT. Consolidação das leis do trabalho. Elas podem manter em seu estabelecimento as creches públicas para a utilização das suas funcionárias. Inclusive, até o período de amamentação, é obrigatório constar um ambiente propício para as mães cuidarem da amamentação dos seus filhos. Mas, na prática, isso nem sempre acontece. Inclusive, porque há casos em que a empresa não tem capacidade física para dispor de um espaço como esse. E aí, uma portaria de 1986 do Ministério do Trabalho estipulou. Se não pode oferecer um local apropriado, deve incluir no conta-cheque um dinheiro a mais. O chamado auxílio creche. Esse tipo de direito é justamente um daqueles bem típicos para serem negociados entre as partes, entre representantes, entre sindicatos de patrão e de empregados. Então, na verdade, valores, até que idade que dura esse auxílio, como ele é pago. Então, tudo isso são nuances que são negociadas entre as partes e fazem parte de acordo ou convenção coletiva da primeira categoria. Mas e quando a empresa deixa de pagar? A funcionária tem o direito de questionar o recebimento do auxílio na justiça? Pode e deve. Mas precisa estar atenta ao prazo. Porque, senão, o direito deixa de existir. É nesse momento que eu também faço alerta em relação ao prazo prescricional. Por quê? Porque todo direito trabalhista que está regido na CLT ou em leis trabalhistas, ele tem um período de dois anos para ser reclamado perante a Justiça do Trabalho. Então, assim, dois anos a partir do rompimento do vínculo. Se ela continua trabalhando, então ela tem cinco anos. No Supremo Tribunal Federal, as servidoras contam com um espaço para lá de aconchegante para deixar os bebês enquanto estiverem amamentando. O berçário existe desde 2001. Tem capacidade para atender 20 crianças. As mães, elas têm livre acesso ao berçário. Elas vêm ao berçário não apenas para amamentar, mas elas vêm ao berçário também para ver suas crianças, para ficar mais próxima. Elas brincam o tempo todo. Cansar? Nem pensar. Mas o que é uma brincadeira é também coisa séria. Foi-se o tempo em que as creches eram apenas um local para os bebês serem cuidados. Hoje, fazem parte da educação infantil. O defensor público alerta. Para funcionar, essas instituições de ensino precisam ter registro. Não importa se pública ou particular. Todas as creches, para que possam ter funcionamento regular, precisam primeiro ter o registro junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Primeiro passo, apresentar o programa, apresentar as estruturas físicas, apresentar o quadro pessoal, apresentar como será desenvolvido o trabalho naquela creche. Cada dois anos é obrigatório que se faça essa renovação do pedido. A renovação tem um motivo. Evitar que as regras sejam cumpridas só no início. Por isso, as creches são fiscalizadas com frequência, seja pelo Conselho dos Direitos da Criança, pelo Ministério Público e até pela Defensoria Pública. Em geral, verifica-se não só a estrutura física, mas também se o programa apresentado está sendo cumprido. E se os profissionais têm qualificação para trabalhar com as crianças. Quem descumpre as normas pode levar uma advertência e até perder o registro. No caso das creches públicas, existe ainda um outro foco. Verificar se o Estado oferece o serviço como determina a lei. É um direito garantido pela Constituição, um direito garantido pela CLT, que é o direito à vaga nas creches públicas. A partir do momento que o Estado não está te oferecendo isso, cabe a você buscar tutela da justiça, tutela jurisdicional, para que o Estado possa arrumar essa vaga, ou, eu entendo, inclusive, para que ele possa arcar com as despesas, para que essa mãe deixe o seu filho num estabelecimento particular para ele trabalhar. Casos como esse de falta de vagas chegam com frequência à Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi uma ação que nós ingressamos para que houvesse a matrícula de uma criança e a decisão do primeiro grau e do tribunal foram para que a vaga não fosse definida, sob o argumento de que a vó, que já era aposentada, poderia cuidar da criança. Mas desfocaram nessa decisão de um outro princípio da creche, que é a socialização. No caso das instituições particulares, tem evoluído o trabalho desenvolvido. Esta, por exemplo, em Brasília, não é chamada de creche. Recebe o nome de academia. A preocupação é com o desenvolvimento integral de bebês e crianças. Tem artes, música, psicomotricidade. E a metodologia é sempre focada no vínculo entre o adulto e a criança. O adulto fica mais sensível às necessidades das crianças, porque ele consegue compreender como é que acontece essa dinâmica do desenvolvimento do vínculo. Para a criança é mais fácil, porque eles são muito adaptáveis. E, nesse sentido, quando o adulto se mostra aberto para entendê-lo melhor, a criança se sente mais segura, confia nessa relação, né? E aí eles conseguem se entender e, dessa forma, o profissional consegue oferecer o estímulo que ele quiser e alcançar os objetivos do trabalho dele. Trabalho desenvolvido por profissionais com formação na área em que vão atuar. Disso, eles não abrem mão. Primeira coisa que tem que ser um profissional que goste muito de crianças, né? Até porque todas as nossas atividades são baseadas no vínculo, no carinho, na afetividade, no respeito, na empatia. Então, o primeiro critério é que seja um profissional que goste muito de criança. Os professores são formados, né? Em cada área específica, em cada atividade específica, como na psicomotricidade, em uma profissão de educação física. A Aila é um desses profissionais. Desenvolve atividades de psicomotricidade, o que para os adultos parece fácil, é um grande desafio para os pequenos. Pular com os dois pés dentro do bambolê, andar sobre obstáculos, dar cambalhotas. Cambalhotas! É uma fase muito gostosa, né? Que dá uma energia muito legal pra gente. A gente sai de sala muito feliz, muito contente. A gente presencia cenas fantásticas, né? Das crianças brincando, do que elas vão aprendendo. E é muito gratificante a gente saber que a gente colaborou com isso. Por trás das profissionais estão mulheres que não são as mães, mas conhecem um pouquinho de cada um desses pequenos, e com os quais foi impossível não desenvolver um vínculo afetivo. Posso falar, Bruca? Claro! Então, com o passar do tempo, a gente vai criando uma paixão muito grande por todos eles. Cada um tem uma característica diferente. Eu tenho um aluno chamado Luca, que ele é muito apaixonado por animais, e é muito falador, e o desenvolvimento dele é muito avançado, assim, pra idade. A relação que ele tem com a gente, que ele mantém com a gente, é muito gostosa. E no próximo bloco, o papel das mães sociais. Você vai ver a história de quem se dedica a cuidar de crianças que estão longe das famílias. A gente volta já! Problemas como a violência doméstica levam muitas crianças e adolescentes para os abrigos espalhados pelo país. Alguns foram retirados temporariamente de perto dos pais biológicos até a família ser reestruturada. Outros aguardam a adoção. Mas todos eles contam com uma mãe. Isso mesmo, a mãe social. Uma mulher que chega a cuidar de até 10 crianças dentro de uma mesma casa. Pelo serviço, elas são imuneradas. A lei garante isso. Mas relatam. O amor e o carinho que dão e recebem durante a convivência não tem dinheiro que pague. A instituição existe há mais de 40 anos em Brasil. Presta serviço de acolhimento. Na prática, recebe crianças que foram retiradas dos pais biológicos provisoriamente. No geral, são crianças que foram abandonadas, abusadas pela família que encontra-se momentaneamente desestruturada. E a vara da infância recebe informação da situação delas naquele momento e encaminha para a instituição. Algumas acabam não voltando mais para casa e ficam à espera de uma nova família. Ela chega muito revoltada. Apesar de ser... A gente imaginar que você está dando um serviço melhor do que o que estava lá na casa dela. Isso, para ela, não é verdade. Porque mesmo lá na casa dela, mesmo na rua, o habitat dela é onde ela estava acostumada. Nós vamos conhecer agora a história de uma dessas mulheres corajosas. É a Erinete. Ela decidiu ser mãe social e hoje mora nesta casa dentro da instituição com oito crianças. Um é filho biológico. Os demais são do coração, né, Erinete? Os demais são do coração. Agora, nessa turminha, tem gente de toda a idade, né? Tem. Tem um bebê de um ano e cinco meses. Tem um adolescente de 13 anos. Tem de 14, tem de 15, tem de 17. E tem mais também uma criança de oito anos. É difícil. Tanta gente com tanta idade diferente. Como é que é lidar com essa turminha toda diferente? Bom, no início, para quem não conhece, é difícil. Mas depois você vai se adaptando, vai gostando, vai ficando fácil. Com a convivência, você vai acostumando, vai ficando tudo fácil. Agora, como é que foi essa história de decidir ser mãe social? Um só não estava bom, não, Erinete? Você já tinha um e decidiu ter uma meninada dentro de casa. Pois é. Eu já tinha trabalhado há um tempo, em 2007, já tinha trabalhado em outro abrigo, lá em São José, né? Aí, trabalhei em 2007, aí parei. Aí, como eu estava procurando emprego, não consegui de jeito nenhum, aí veio, vai no jornal. Procurei o jornal, comprei o jornal, aí tinha um anúncio, caso desmaiar, precisa de mãe social. Como eu já tinha trabalhado no outro, vou ver, vou tentar, né? A função de mãe social está prevista em lei. É a 7.644 de 1987. Trata-se de uma profissional regida pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, com todos os direitos garantidos, como qualquer outra trabalhadora. Ela tem carteira assinada, ela recebe o 13º salário, ela tem folgas semanais, né? E ela exerce uma função, já que a criança está privada temporariamente do cuidado materno, ela exerce uma função materna. A mãe social precisa estar perto das crianças, dia e noite. Por isso, mora com elas. E aí, o que a diferencia de outra profissional é a folga. A escolha dessas profissionais varia de uma instituição para outra. Geralmente, as instituições é que fazem essa seleção. O dirigente da instituição, a equipe técnica, psicólogo, assistente social, quando existe, eles fazem essa seleção. Geralmente, é através de anúncio, né? Anúncio no jornal, ou no boca a boca mesmo, é que elas ficam sabendo que tem aquela vaga de emprego e procuram se candidato. A lei prevê que uma mãe social pode receber até 10 crianças. Na casa de Ismael, a ideia é que cada residência tenha, no máximo, 10 pessoas, contando a mãe, as crianças recebidas e outros membros da família. Por exemplo, se a mãe social for casada e tiver dois filhos, ela recebe seis crianças. Se for solteira, vai ter que se preparar para cuidar de nove. Não escolha idade, sexo, nem cor. Acaba que você abre mão um pouquinho da sua vida para decidir ser mãe social. É, como abre. A gente não tem tempo para a gente se entrega tanto que esquece da gente. Mas compensa? Compensa. Como compensa? A parte triste de ser mãe social é quando um deles vai embora. É reintegrado à família biológica. Ou quando completa 18 anos e precisa tocar a vida sozinho. E não dá mais notícia. Ah, eu fico pensando em muita coisa. Alguns eu tenho notícia que está estudando, está bem, está empregado, né? Outros eu não tenho notícia que foram embora para muito longe, já eu não tenho notícia. Mas fica só aquela tristeza. Mas aí vai chegando mais. Vai preenchendo o coração. É, vai preenchendo o coração. Dos que ainda estão perto, é possível ouvir palavras que representam o carinho e a gratidão. Ela me recebeu, aí eu fiquei aqui com ela, aí até eu já estou com ela. É uma mãe zona? É, ela é uma boa mãe social. Maria Divina é outra que garante. Esse trabalho não tem preço. Tanto que hoje casar e ter filhos, isso não está entre as prioridades. Às vezes eu fico com vontade, mas às vezes não. Não, isso não está na minha cabeça ainda assim, bem planejado, sabe? Acho assim que eu já cuidei tanto, tanto de criança. Porque assim, eu sempre fico esperando, vai ser o ano que vem. Aí eu chego o ano que vem e eu falo, não, vou deixar, vou esperar mais um pouco. E ela nem tem tempo para isso. É mãe social de 10 crianças. Na verdade, a maioria está na adolescência. Leva para o médico, ajuda nas tarefas escolares. As meninas mais velhas até dão uma ajuda na cozinha. Agora, a hora mais difícil... Pior hora de dormir. Porque ninguém quer dormir na hora certa. E de manhã, é a pior hora também, porque ninguém quer levantar. Quem precisa exercer o papel de mãe, dar estrutura e segurança, necessita também de apoio, um suporte psicológico. Na instituição para a qual Maria trabalha, isso é feito por meio de uma equipe multiprofissional. A gente oferece essa escuta e o acompanhamento do caso, o acompanhamento diário da rotina deles. A gente atua também como um suporte para a cuidadora. A gente também faz a escuta da cuidadora, faz formação com as cuidadoras, para fortalecê-las enquanto referência de afeto dentro da casa. Então, ao mesmo tempo que ela dá afeto, ela vai cobrar, ela vai ir para as reuniões de escola. Então, assim, todo o suporte educacional, afetivo, de saúde da criança, a cuidadora que está ali à frente desse cuidado. Com essa experiência que você tem, essa bagagem, o que é ser mãe? Ah, é tudo um pouco disso que eu falei. É você ter compreensão, você saber respeitar, entender, né? E dar um carinho. Eu me sinto mãe. Porque assim, não tem como você trabalhar com crianças ficando com elas de noite e não fazer o papel de mãe, né? Não tem como. O Repórter Justiça dessa semana fica por aqui. Você pode rever o programa na nossa página na internet, youtube.com.br E nós contamos com a sua participação para fazer o RJ. Entre em contato com a nossa equipe para sugerir programas pelo e-mail repórter.justiçasemcidilha arroba stf.just.br A gente se encontra na semana que vem. Até lá. A gente se encontra na semana que vem. A gente se encontra na semana que vem.